Estou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos e eu quero passar algumas dicas para você que vai vir para cá, se você vai fazer um voo nacional ou internacional. Eu vou deixar o link na descrição, pessoal, de coisas que você não pode esquecer de comprar, tá? Então eu vou deixar aqui, se você vai voar internacional, vai ter o link aí na descrição. Você não pode esquecer se você vai vir embarcar aqui em Guarulhos e voo internacional principalmente, né? O nacional e o internacional, vai ter dois links aí na descrição. Clica para você não esquecer de nada, vai ser um lembrete sensacional que vai salvar a vida de muitas pessoas, porque tem muita gente que vem aqui e acaba se dando mal porque esquece de trazer o básico, tá? Tem coisas que se você não trouxer, você não embarca ou você vai ter muita dificuldade quando tiver... O tamanho desse estacionamento, galera, que é gigante, não vai faltar lugar para você deixar carro aqui. Pode estar lotado, mas você vai sempre achar um lugarzinho para você deixar seu carro aqui. É muito grande esse estacionamento, cara. Eu não sei se existe um cálculo desse não, mas eu acho que deve ser um dos maiores do Brasil. É gigante, vai até lá embaixo, até onde não dá para ver mais. Estacionamento, pessoal, é uma coisa que no aeroporto tem um valor elevado, então você tem que estar preparado para gastar bastante se você vai vir com o seu carro aqui. E no aeroporto de Guadulhos tem várias regras, tá? Que se você parar no lugar errado, você vai tomar uma multa certamente. Até para você trocar de faixa, você tem que saber na faixa que você está. E desembarque em embarque de passageiro tem que ser muito rápido. Rápido mesmo, senão você vai ser multado. Facilmente aqui você toma uma multa, viu? Tem muita gente que vem para cá, não sabe, volta para casa cheio de infração. Isso acontece demais, tá? Mas estacionamento aqui não falta. Tendo dinheiro, você pode deixar seu carro muito tranquilo aqui de boa, sem problema nenhum. Essa aqui é a parte que os ônibus param das companhias, tá vendo? Tem ônibus da Gol ali, ó. Vários ônibus, aqui é o terminal de ônibus. Quando você vem de Campinas, é aqui que você vai parar, ó. Vanzinhas aqui, pessoal, também são das companhias aéreas. E de muitos estacionamentos que ficam aqui perto de Guadulhos. Se você vai vir e quer deixar o seu carro fora do aeroporto, você pode deixar nos estacionamentos aqui perto e as vanzinhas fazem o transporte de vocês, né? Dos bairros que tem aqui perto para o aeroporto. Com um custo muito mais barato de estacionamento. E normalmente esse frete, esse transporte é grátis. Então você para no estacionamento que tem nos bairros aqui perto de Guadulhos. E vem grátis na vanzinha dessas empresas aí, esses parques, né? Esses estacionamentos, essas empresas. Toma muito cuidado com esses farolzinhos de pedestre aqui, ó. Porque aqui o trânsito é intenso, tá? Respeita o farolzinho para você não ter problemas, tá? Depois que você acessa o aeroporto, é super tranquilo. Aqui é muito espaçoso, o chão é lisinho. Tem um monte de lojas, cafés. Você precisa ter um dinheiro reservado para poder consumir aqui, tá? Porque coisazinha aeroporto não é barato, pessoal. Mas aqui você tem de tudo. Tem caixa eletrônica. E informação aqui em Guadulhos não falta. Olha o painel aqui, ó. Com todas as informações dos voos. Buenos Aires, Nova York. Vai sair tudo daqui a pouco. Tem a companhia, tá vendo? Aqui você não fica perdido não. Muito tranquilo. Dá para alugar carro ali, ó. Tem a movida. Pô, gosto bastante da movida. Eles montaram um espaço bem bonito aqui, ó. Olha que bacana o estande da movida. Para você alugar seu carro. Se vier no aeroporto, você consegue alugar McDonald's. São para comer, pessoal. No aeroporto internacional de Guadulhos não falta. Olha que lindo esse estande da Offer. Cara, lindo demais. Isso aqui não tinha não, pessoal. Olha esses doces. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, olha isso. Coisa mais linda, né? Aqui em cima tem Subway, ó. Muita gente gosta, né? Por alimento ser menos calórico. Subway também. E turma, o aeroporto está lotado, viu? A economia do Brasil, cara. Está estourando. Lotado de gente, cara. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tem aqui no aeroporto internacional de Guadulhos. Então, pessoal. Se você estiver vindo para o aeroporto de carro, guarda o dinheirinho do estacionamento, tá? Toma cuidado para não ser multado aqui. Porque você vai ser multado, tem aqui, eu acho que deve ser o lugar de Guadulhos onde tem mais câmera. É absurdo. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Se você também já passou pelo aeroporto, tem alguma sugestão, alguma dica, coloca aí nos comentários para a galera. Vocês vão ajudar. Vamos fazer desse vídeo aqui um fórum para quem vai viajar no aeroporto internacional de Guadulhos aí. Esse lugar aqui é onde vai sair os voos nacionais, ó. Para todos os estados, está lotado de gente aqui, ó. A Latam cuida dessa parte. Aqui, pessoal, são os guichês, tá? Olha o monitor que faz check-in aí, ó, para vocês. Aqui em Guadulhos tem que ficar muito atento nos painéis, pessoal. Para você não perder seu voo. Tem gente que perde o voo por não estar aqui, por não saber aonde tem que ver as coisas, tá? Isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto dos aeroportos, pessoal, é que tem muita mulher bonita, cara. Nossa, impressionante, cara. Sei o que acontece, mas as mulheres ficam muito bonitas quando estão no aeroporto, velho. Sei, parece que elas super se preparam, sabe? Sensacional, cara. Inclusive, eu vi que um dos grandes estilistas de moda aí, ele gosta de ter inspiração indo no aeroporto, observar como é que as pessoas se vestem. Lança várias tendências. Curioso, né? Aqui tem o Banco Safra, se você precisar fazer o câmbio, trocar dinheiro, que é um ótimo lugar para vocês virem, ó. Tendo dinheiro, pessoal, você não passa vontade de comer aqui no Aeroporto Internacional de Guadulhos, não, viu? Tem muita opção boa, muita coisa boa. Cara, aqui para comer você não passa sufoco, pode ficar tranquilo. Aqui é o lugar de embarque, pessoal. Olha só as setas que tem aqui. Tem algumas lojinhas aqui também. Você que gosta de comprar livro, tem muita coisa boa, cara. Olha os livros que tem aqui, o Príncipe Harry, o Elon Musk, a Quarta Asa. Esse livro eu já li, já é muito bom. Vou deixar o link dele na descrição. Se você não leu ainda, vale muito a pena. Top. E tem algumas coisas de bebidas, eu não vou mostrar muito porque o YouTube não deixa, né? Então, bebida também tem bastante coisa. Brinquedos da Disney, ó. Cara, um montão de coisa. Aqui é bem legal. Olha que linda a loja da Mac. Maquiagem aí, ó. Para as garotas, ó. Sensacional. Muito lindo. O legal que é tudo isso aqui dentro do aeroporto, pessoal. É um mundo aqui, né? O Aeroporto Internacional de Guadulhos não é um dos maiores do mundo, né? Mas não falta coisas para você comprar aqui. Gente, é sério. Acesse os links na descrição se você vai viajar aqui no Aeroporto Internacional de Guadulhos, tá? Viagem nacional e internacional. Para você não esquecer documento, não esquecer de comprar coisas para a sua viagem. Tem a lista completa aí do passo a passo do manual de tudo que você precisa comprar e ter antes de viajar. Senão você vai chegar aqui e vai ter problemas na hora de embarcar, tá bom? Pega essa dica aí. Tem muita gente que se salva mesmo. Acesse os dois links na descrição que vai valer super a pena. Ó, meu amigo Superman vai desejar uma boa viagem para vocês aí, tá? Já deixa o like. Qualquer coisinha, ele vai lá para ajudar vocês aí que vão voar. Calvi Klein, Aeropostale, roupa também dá para vocês comprarem, meia, calça, blusa. Dá para comprar o que vocês quiserem aqui, pessoal. Galera, uma dica besta, mas que você não pode deixar de fazer é ver se a rodinha da sua mala de viagem está funcionando, viu? Porque o aeroporto é muito grande. Se você for ficar carregando mala na mão, você vai ficar quebrado. Então, se você não tiver com a rodinha da sua mala de viagem boa, compra uma mala nova que vende mala. Mas verifica aí para deixar legal, porque vocês vão andar muito, aqui é muito grande. Tem gente que passa até mal de tanto que tem que andar, entendeu? E não tem muita esteira para te ajudar a fazer o caminho parado. Sabe aquelas esteiras de chão que vai reto e vai te levando? Não tem. Então, aqui vocês têm que ficar esperto. Tem o orelhão aqui também, ó. Se você não tiver celular, você pode usar o orelhão para fazer ligação. Ninguém mais usa, né? Mas só para vocês terem como informação aí. As maquininhas, olha a vilagrão, que legal. Pride, gente, ó. Bacana. Isso aqui é muito gostoso, velho. Você está doido. Eu gosto demais. Tem água, ó. Água lindóia. Não dá para ficar aqui, pessoal. Está tocando música, ó. Chamate, leão. Vai desmonetizar o vídeo. Olha que bacana. Tem até pizza. Essas daqui são as máquinas que você usa para pagar o estacionamento, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, pessoal, que vão viajar. Deixa aquele like. Inscreva no canal para fortalecer e ajudar aqui o canal também, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com informações para que você não cometa nenhum erro na hora de viajar. Tem muita gente que chega aqui e não consegue embarcar ou tem problemas ou acaba passando sempre um sufoco, sabe? Chega no aeroporto, gasta mais do que deveria também. Porque se você não tomar cuidado, cara, você vai perder muito dinheiro aqui. Aqui o tempo é contado, todo mundo está correndo. Então a galera não tem muito tempo para as coisas, entendeu? Então esse conteúdo aqui é para ajudar você que está desembarcando aqui em Guarulhos. Acho que eu vou até fazer uma versão em inglês desse vídeo também para poder ajudar, né? O que vocês acham? Acho que poderia ser uma boa, né? Pegar a inteligência artificial aí, dublar, botar tudo em inglês para poder ajudar a galera. E se ajudou compartilhando o grupo da família, dos seus amigos, para ninguém passar sufoco na hora que vier no aeroporto internacional Guarulhos, tá bom? Tamo junto, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.